Bom dia, bom dia, bom dia pessoal. Hoje a gente vai falar sobre a autocrítica e o problema que ela pode causar para a sua marca pessoal, para a construção da sua marca. Autocrítica, infelizmente, ela prejudica a gente reconhecer os nossos potenciais, aquilo que a gente tem único, aquilo que nos faz diferente. Às vezes a gente está com uma oportunidade na nossa frente e a gente não consegue ver por causa da autocrítica que a gente tem, que é muito forte. E aí é onde a gente tem que ter um equilíbrio sobre ter uma crítica, ter uma... você se policiar, ver se você está fazendo aquilo certo ou não, ter esse julgamento, mas de maneira moderada a ponto de ele não atrapalhar o seu desempenho, a sua evolução como pessoa. Vou te dar um exemplo. Na época que eu era decorador, trabalhava com decoração, tinha momentos em que a gente fazia um evento, cara, entregava o evento, o evento estava lindo, 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 mas eu olhava para aquilo e eu não conseguia estar satisfeito. Meu cliente chegava, cara, André ficou muito legal e tal, e eu olhava assim, meu rosto não expressava que eu estava satisfeito e muitas vezes a gente demonstra os nossos julgamentos pela nossa afeição. A gente às vezes olha ou fecha a cara ou mostra que a gente está muito tenso e as nossas afeições mostram que isso está sendo um julgamento, a gente está se auto julgando. E aí acontecia isso, eu olhava assim, o cara, não está legal. E aí a gente entra num ciclo e esse ciclo acaba atrapalhando a gente, porque primeiro você começa, por exemplo, a se julgar, vamos supor, numa decoração. Poxa, hoje eu não gostei dessa decoração, não decorei legal. E aí depois o seu julgamento já começa a ir para um outro nível. Nossa, hoje meu dia está péssimo, eu não estou decorando legal. Então, minha decoração hoje está péssima, então ela já foi para um outro nível. Então, saiu de um evento, já foi para um grupo de eventos. Então, você já fez vários e você está se continuando a autocrítica. E depois disso, você começa a se criticar. Cara, eu sou um péssimo decorador. E aí depois disso, você começa e vai para um outro estágio. Cara, o que eu estou fazendo, cara? Eu não presto para isso, eu não fui feito para isso. E aí você entra num ciclo. Só que de tanto você repetir isso, de tanto você fazer isso diariamente, fazer isso constantemente, você acaba acreditando que você não é bom naquilo que você é bom em fazer. naquilo que você tem um dom, naquilo que você tem um talento, naquilo que você tem um diferencial, às vezes. Isso acontece, às vezes, se você tiver um trabalho, trabalha para uma empresa, se você trabalha para você mesmo. Em qualquer lugar isso vai acontecer. Independente do local onde você esteja, isso vai acontecer. E aí você tem que estar atento a isso e pensar, cara, realmente, será que... Eu sou tão ruim assim mesmo ou eu estou me criticando demais? Será que isso está sendo saudável? Olhe a sua afeição no espelho, pergunte para a pessoa, cara, como é que está a minha afeição? Estou tenso? Isso aqui, ó. A gente geralmente nota muito por isso aqui, né? As pessoas falam, quando está muito tenso, isso aqui fica tudo duro. Isso demonstra que você está sendo muito crítico, você está preocupado muito, colocando uma atenção. Atenção sem necessidade naquilo que você está fazendo. Isso aqui, ó, essa tensão, isso aqui reflete que você coloca uma tensão desnecessária naquilo que você está fazendo. E aí, quando você faz isso, você se sobrecarrega. Você termina de fazer aquilo que às vezes você gosta, mas você está exausto. E aí você vai acreditando que aquilo não é para você. E aí você começa a ir para um ciclo que vai te levar a uma frustração, uma depressão e por aí vai. Então, cuidado com a autocrítica, ok? Gente, esse foi o recado de hoje. Essa parte, ela é muito, como eu posso dizer, ela é muito delicada. Por quê? Porque diariamente pessoas me ligam, pessoas falam comigo e falam, cara, André, eu não consigo achar um diferencial, eu não consigo fazer isso. E aí a gente vai conversando, vai conversando e esses elementos estão surgindo. E eu consigo observar isso porque eu passei por isso. Eu já vivenciei isso. Então eu falo, cara, esse padrão está se repetindo. Isso já aconteceu comigo. Eu era desse jeito. Eu fazia isso. Não quer dizer que hoje eu não faço, mas eu não tenho essa autocrítica. Mas você começa a se policiar no ponto de, cara, opa, calma aí, calma aí, calma aí. Tá, eu estou fazendo aquilo de novo. Então você começa a notar que você está se autocriticando. Que você está fazendo uma, como se diz, afirmações que não são verdadeiras sobre você. Que às vezes aquilo vai te prejudicar. Tem momentos que você precisa para te dar aquele ânimo, te dar aquele app. Mas você tem que ver até que ponto isso é válido. Até que ponto isso realmente está te ajudando a crescer, a te evoluir. Se tiver, for aquele saudável que está te mantendo equilíbrio, você não está ficando tenso, você está fluindo, cara, beleza. Mas se você vê que começou a ficar pesado, você começou a ficar tenso, chegou no fim do dia e você está cansado, mesmo fazendo aquilo que você gosta, dá um tempinho, pensa, reflita e veja isso. Em um momento, um jeito de você, agora já tem um bonuzinho, um jeito de você, quando tiver nesses momentos, você aliviar essa tensão, é, tira um momento para se desligar. Cara, tira um minuto, um minuto e você vai se desligar completamente. Tipo, cara, começou aquela autocrítica, você pega um momento, tipo, pede um tempo. Cara, olha, você senta, olha, começa a olhar em volta, vê tudo o que está acontecendo, tenta se reconectar com o momento presente. Tipo, desconectar do seu pensamento daquilo que você estava fazendo. Começa a ver o que está acontecendo em volta. E aí você vai começar a tirar essa autocrítica, você vai começar a ver as coisas em volta acontecendo. Porque muitas vezes, quando acontece isso, a gente fica cego para esse momento, a gente fica cego para o que a gente está fazendo. A gente perde a percepção do que está acontecendo em volta. E aí, nesse momento, você tira o foco do que você está fazendo, tira o foco da sua autocrítica em você e começa a observar o que está em volta. Começa a observar as pessoas conversando, as pessoas passando, o carro passando do outro lado da rua, o horizonte, seja lá o que for. Começa a ver os mínimos detalhes nas coisas e o que está acontecendo. Veja as coisas em movimento. Tira esse um minuto para você e você vai ver que depois disso, sua mente vai estar relaxada. Você vai olhar para a situação que você está fazendo de uma maneira totalmente diferente e vai ver, cara, eu estava me preocupando à toa. Cara, olha só a beleza disso. Entende? É simples, mas não é fácil, como muita coisa. Mas, cara, se você quer se desenvolver, se você quer criar uma marca bacana, você vai começar a ter que olhar essas partes. Por isso que eu sempre digo e vou reforçar aqui. Quando você começa a trabalhar sua marca pessoal, você acaba se tornando uma pessoa melhor, você acaba se tornando uma pessoa diferente. As pessoas vão ver isso em você. Por quê? Porque você começa a se autoconhecer. Você começa a ver que, cara, calma aí, estou fazendo algo errado que isso não é legal para mim. E aí você muda a situação, você começa a ver diferente, você começa a agir diferente e você vê que não tem nenhum problema. Hoje você agir de uma forma, amanhã de outra, desde que isso te leve para um caminho melhor. Porque você está em constante evolução. Então, isso está coerente com a sua jornada, coerente com o seu caminho. E aí, aos poucos, você vai se desenvolvendo. Ok, pessoal? Gente, esse foi o recado de hoje. Cuidado com a autocrítica e sucesso. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.